Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham aqui no modo invasão no jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Como o nome sugere, nós temos que invadir o território inimigo. Nós temos nesse modo um mapa amplo, um mapa muito grande, muita gente jogando, dezenas de pessoas jogando e é um modo de jogo que tem botes também. Além disso, como eu já tinha mostrado para vocês, nós podemos pegar veículos, podemos pegar tanques, não podemos pilotar os helicópteros nesse modo de jogo. Tem o modo Guerra Teestre, que você pode pilotar os helicópteros. Estou jogando aqui dessa vez com um ataque M, é uma arma boa, uma arma para média longa distância. Eita, um tiro, uma baixa! Já deu um tiro na cabeça. Lembrando, olha só, isso aqui não é um rifle de precisão, é um rifle de atirador, é um ataque M. Olha, mais um tirão na cabeça. Usa munição 6.5mm, então não é um rifle de precisão, é um rifle de atirador. Se o cara está muito longe, eu não acerto ele. Caraca! Se o cara está muito longe, eu não mato ele. Se o cara está muito longe, você não mata. Aí você precisa de um rifle de precisão, você vai precisar de um scope aí para pelo menos 8 vezes de aumento. 8, 11, 13 vezes de aumento. Esse scope aqui, se eu não me engano, é 5 ou 5,5 vezes de aumento. Eu tinha usado um de 4 vezes de aumento no meu vídeo passado, depois achei esse, que é o scope com maior aumento que eu encontrei. Vai camperar na tua tia, Lazarento! O cara no meu território querendo camperar para matar meus amiguinhos. Assim não! Então esse scope foi o de maior aumento que eu encontrei, que dá pouco reflexo. Dá um reflexo mínimo. Você tem que pegar abaixo desse, tem que pegar scopes, tem que pegar mira sem aumento para não dar reflexo. Esse scope dá reflexo, mas entre as miras que dão reflexo... Caraca, mano! Olha que Lazarento! Um tiro só, Lazarento me deu. Estou com a arminha dourada, agora ficou festa, né? Depois que eu peguei a primeira, agora virou festa. Aí o que eu posso, eu pego... Dá trabalho, hein? Pegar skin dourado para as armas aqui, dá um baita de um trabalho. Esse modo de jogo invasão é bem legal. Estamos aqui numa fase que eu já tinha mostrado para vocês. Você tem aqui fases do jogo, daqueles modos normais de Call of Duty, de cenário pequeno. E você tem o mesmo cenário muitas vezes, só que o cenário amplo. Ah, não dá! O cara com um baita no escopão. Vocês viram o reflexo dele? Ele está com um scope ali, sei lá, de 11 vezes de aumento. Então ele me vê gigante. E o cara já estava ali apoiado, esperando, não ia nunca. Só se na sorte ali eu fosse mais rápido que o cara. Mas não tem problema, filho, não tem problema. Calma aí que eu acho a minha. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nesse jogo é jogar com veículos. Pegar um carro, pegar um blindado, pegar um tanque. Eu prefiro aqueles veículos blindados, não os tanques que são blindados também. Mas eu prefiro aqueles veículos blindados até do que os tanques, porque eles são muito rápidos. Então é um jeito que eu gosto de jogar aí, pra ir matar a galera. Ah, Lazaren tinha escondido lá. No meu vídeo passado eu joguei bem, eu pontuei pra caramba. Foi o segundo que mais pontuou. Dos 30 que estavam jogando aí na minha equipe. Foi o segundo que mais pontuou, mas a equipe não ajudou. A equipe Lazaren tá de ruim no meu último vídeo. Vamos ver se dessa vez eu pego uma equipe melhor. Ah, o cara... Não, mentira que o cara tá vindo de... De... Riot Shield. Como é que chama essa porcaria em português? É, escudo anti-motim. Olha que Lazaren. Tu tomou tiro também. O Léo é animal, matão, mata geral, malandragem. Quer pegar meus amiguinhos? Não vai pegar não. Já tem um escondidinho ali. Deixa o malandro aparecer que a casa vai cair. Já tiraram nenhum que eu ia atirar na cabeça. Não tem problema, acerta a cabeça do outro. O outro também já tem um tiro na cabeça. O Léo é animal, matão, mata geral. É só atirar na cabeça da galera que é muito bom esse jogo. Aliás, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com um COD como esse. Joguei o passado. Pô, joguei tudo quanto é COD. Desde, acho que, do Call of Duty 3, que foi o primeiro que eu joguei. Faz séculos isso. Eu joguei tudo quanto é Call of Duty. E esse aqui tá muito bom. É muito viciante. Você entra no jogo e é difícil você parar de jogar. É muito difícil você parar de jogar. Já aproveita aí e deixa o seu like no vídeo. Clica aí no gostei e inscreva-se no canal. Se você não tá inscrito, é CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo me chamam aqui das 13 maneiras. É muito legal quando você entra na picape, vou reabastecer de munição, o sonzinho que faz. Olha só. Ante-inimigo no ar. Ah, mentira que o cara me matou assim por trás da picape. É um roubo absurdo, né? Mas matei um. Tudo bem. Morri, mas matei um. Ajudei a minha equipe que tá perdendo pra variar. Minha equipe sempre tá perdendo. Mas eu sou brasileiro. Não desisto nunca. Já vi que tem outra picape ali. Tá vendo que aparecem as picapes no mapa verdinha? Quando tá verdinha, significa que ela não está em uso. Se ela estiver em uso pela minha equipe, vai aparecer azul. Se estiver em uso pela equipe adversário, vai aparecer vermelho. Vocês viram que abre a porta e faz um sonzinho e tal. Eu gosto muito dessas picapes grandes, americanas, que o pessoal compra. Ah, aqui não dava pra pegar o cara. Ah, vacilei. Agora eu fui burro pra caramba. Ai, caraca. O cara me matou ali direto pelo vidro. Por isso que o blindado é melhor. Mas não tá tendo blindado? Ah, se eu achar um blindado, a casa vai cair tanto pra vocês. Mas só tô achando esses picapes aqui. Vai ficar difícil com elas. Mas essas picapes grandes, eu gosto que o pessoal dos Estados Unidos vende essa picape pra atropelar bandido na rua. Ah, olha o que eu queria. Agora a casa vai cair. Isso aqui é uma maravilha. Quando você vê dois caras numa moto, assaltando alguém. Isso aqui pra atropelar bandido é a melhor coisa que tem no mundo. São os vídeos mais satisfatórios que tem na internet, né? Quando você vê aquele cara que se acha ferradão, subjugando uma menina pra roubar um celular. Aí vem uma alma santa e passa por cima do cara com o carro. Ah, não. Mas isso é muito feio. Eu quero que se dane, meu filho. Eu tô a favor da vítima. Sinto muito por você que tá a favor do bandido. Agora, filho, agora é blindado. Agora a casa vai cair pro lado de vocês. Agora vocês vão ver a pilotagem nível Ayrton Senna 2 de Léo. Um já foi pro saco. Dois, três. Nossa, o Léo é animal. Atropela um, atropela geral. Agora, agora já tá valendo a pena, hein? Agora eu tô de blindado. Agora a casa cai. Eita, pilotagem. É que não tem treino de mão aqui, tá? Só pra constar. Tive que fazer essa curva ali na raça. Mais um que morreu. Não dá pra passar. Pô, tem um talibã ali. Cara com um negocinho ali na cabeça. Ah, vocês vão atirar em mim? Olha a vantagem de você pegar um veículo como esse. Você dá a volta. Você muda toda a dinâmica do jogo. Esse tipo aqui de cenário, que tem esses longos caminhos que os snipers adoram. Como é que você passa por uma rua como essa? Você não passa. Porque o sniper tá te esperando ali. Ele vai te ver, ele vai te pegar. E aí você dá a volta e o sniper não tá esperando alguém por trás dele. Você muda toda a dinâmica. Fica todo mundo desesperado. Olha o cara que queria cair em cima do meu carro ali. Vocês viram o cara ali em cima? Olha o mané passando. Foi pro saco, filho. Foi visitar Jesus. Olha aí. Os snipers aqui, tudo escondidinho. Esse morreu. Ah, você vai atirar na minha cara. Agora eu tô de blindado. Não tem a janelinha aqui pra você atirar não, filho. Aqui agora é vindo blindado. Matei esmagadinho pra deixar de ser besta. Olha a festa que eu tô fazendo. Já é uma galera e tem um lá esperando. Pô, mas era da minha equipe. O cara da minha equipe atirou em mim. Ele não viu que esse carro era do time dele. Até o cara da minha equipe tá tentando me matar. Já tá esfumaçando esse meu blindado aqui. Ó, tem outro blindado ali novinho. O que eu posso fazer? Largo esse blindado. Isso, isso. Por isso que o time perde. Isso é uma coisa que os caras não podiam deixar passar. Olha quantos caras do lado do veículo, ninguém pega a porcaria do veículo. Você mata uma galera com um carro desse. Sai da frente aí, gente. Que eu não quero atropelar vocês, não. Nem que eu queira, eu atropelo os caras da minha equipe. Eu empurro eles, mas eu não atropelo. Eu só atropelo, obviamente, os adversários. E eu dou um baita de um alívio pro meu time. Que eu tô matando a galera aqui. Olha a galera que tá aqui. Eu mato... Olha o sniper elezarento. Esse aí não ia dar pra pegar, que ele tá lá dentro. Só que eu preciso ficar dando volta. Eu não posso ficar demorando. Eu tenho que estar em alta velocidade pra dificultar a vida deles me acertarem. Então eu tenho que ficar dando essas voltas. Vou ou volto, só que mudo toda a dinâmica. Porque agora o sniper não vai ficar lá no cantinho dele tranquilo, só metendo bala dos meus amigos. Então eu ajudo pra caramba a minha equipe. Porque agora eu vou matar eles lá por trás. Deixa eu ver se tem mais uma galerinha aqui. Onde ele tem uma tira em mim desse lado, o lazarento. Eita, nós. Tem até tiro vindo de cima aqui. Por quê? Tem gente que fica também... Olha, a galera que vai descer agora. A galera que vai descer na fumaça. Pô, não peguei um. Caraca, que sacanagem. Os caras desceram na minha frente e ali não peguei um. Vamos ver se eu pego... Olha aí, a galerinha esperando. Esses aí... Nossa, me acertaram. Ai, meu Deus. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr. Não, pior que se os caras viram eu saindo correndo. De taque M... Cadê os caras? Nossa, não é possível. Cadê, cadê, cadê? Eita, nós. Deixa eu me esconder aqui. Então os caras veem você de taque M... Você tá de curta distância, eles vêm pra cima de você. Só que eles não sabem que eu tô com uma X-13 aqui no bolso. Essa pistolinha aqui é o bicho, essa X-13. Eles não sabem. Eles me viram de taque M. De taque M, de curta distância, o cara vai tá na vantagem. Ele vai querer entrar pra me pegar. Só que essa pistola aqui, filho... Ah, deixa eu... Olha lá. Essa pistola é a pistola metralhadora do Sérgio Malandro. Ela faz... Ah, pegadinha da X-13. É a pistola metralhadora. Essa arma aqui é o bicho. Ela é muito rápida. É muita... Olha lá. Foi pro saco. Mais um que foi pro saco. Eu me escondo um pouquinho. Recarrego. São 17 munições. Mais um que foi pro saco. Tiro na cabeça. 17 munições no carregador. E ela... Ah, não. Cadê esse lazarento? Por onde entrou esse miserável? Que me acertou aí. Mas tá bom. Matei uma galera. Ainda depois que eu perdi o carro, matei mais 13. E ainda tem mais um veículo aqui. Será que eu vou pegar? É um rumor. É isso? É um rumor. É o veículo aí. Ha! Muito bom. Olha a pilotagem do Engeléu. O Engeléu é muito piloto na bagaça. Eu vou pegar aquele outro ali. Porque aquele tava ali. Eu não sei se já tinham usado. Se ele tava um pouquinho danificado. Esse aqui tá na garagem. Eu sei que tá novinho. Vai ser aqui mesmo. Eu vacilei as duas vezes que eu peguei a picape. Eu fui querer fazer igual eu faço com os... O... O blindado. Parar. Foi pro saco. Parar pra pegar o cara e tal. Não. Você tem que pegar correndo. Porque senão o cara atira pelo teu vidro e te mata e você se lasca. Olha o blindadão aí. Pior que esse blindado é inimigo. Deixa eu não ficar dando bole não. Que o Engeléu passa até pelos lugares curtinhos aqui. Porque eu sou muito piloto, rapaz. Aqui a gente não arranha pintura não. Tudo bem. Perdi uma porta ali atrás. Mas é porque os caras deram os tiros no veículo. Perdi uma portinha ali. Caramba, o carro tá ruim, hein? E o que eles podem fazer também? Podem atirar no pneu. É fácil de estourar esse pneu. O pneu do blindado é mais difícil de você... De você estourar. Mas esse aqui é meio fácil. Estoura um pneu. Eu posso andar com três pneus? Posso andar com três pneus. Só que fica aí bem mais difícil de você controlar o carro. Olha a galerinha correndo aqui. Foram pro saco. Mais dois que eu peguei. E mesmo assim o time tá perdendo. Caramba, a gente tá com 200 e pouco, 220 pontos praticamente atrás dos adversários. De novo, eu tô fazendo a minha parte. Não só tô matando, que aí a gente pontua. Olha a galera descendo. Deixa eu esperar um pouquinho. Porque aí eles descem e eu atropelo eles. Deixa eu ver se eu pego lá. Ah, não é possível, gente. Porque eu não acerto uma. Essa fumaça aí é a fumaça do Mandrake. Você passa ali no meio e não tem mais ninguém. Mas que coisa impossível. Mas muito bom esse jogo. Esse modo invasão aqui eu particularmente gostei muito. Ah, fui testar isso aqui no que eu tinha feito. Dá pra você sair pela janela com o veículo em movimento e atirar. Mas aí tem que ser muito ninja girai, hein? Mais um ali que foi pro saco com o veículo ali, ó. Morto com o veículo aí. Engelar um matão mais um com o veículo. O Big Ed. E vamos dando a volta. Vou fazendo isso. Não é só por matar que você vai pontuando. É por você desestabilizar o inimigo. Porque você não pode deixar que é o que faz você perder muito feio. Se você deixar os snipers bons da equipe adversária... Ah, mentira que esse trouxa vai ficar aqui parado assim. Você deixa os snipers bons se posicionar bem, aí você se lasca. Se os caras tem aí quatro, cinco snipers bem posicionados, os caras ganham o jogo. Os caras lascam a sua equipe. Então eu dou essas voltas cap-cap, não só pra matar e pontuar, mas pra desestabilizar a linha de defesa inimiga. Ah, filho! Blindado é comigo mesmo! É esse aqui mesmo que eu quero pegar. Agora o bicho vai pegar. Lembrando que eu posso usar isso aqui também pra transporte. Se eu quiser levar uma galera, quando a gente joga, por exemplo, o modo guerra terrestre. Às vezes tem uma bandeira lá longe que você quer dominar. Se você tá conversando com a galera pelo headset, você combina. Porque cabem cinco pessoas nesse veículo, por exemplo. Então eu chamo mais quatro caras, ó, entra aqui no veículo, vamos lá. Você sai correndo, chega rápido, atravessa o mapa, chega lá naquele lugar e sai em cinco pra dominar. Mais um que morreu. Foi pro saco. E a galera fica toda aqui atrás esperando o país da IPA. Tanque descendo lá, vocês viram? Que deixou um tanque. E é legal que eu consigo também roubar veículos do inimigo. Porque tanques são deixados aqui e são deixados lá. Que é o legal desse jogo. Começa a partida. É homem contra homem. E de repente a dinâmica do jogo começa a mudar. Aí vem veículo, aí vem tanque. Aí vem caixas também que podem trazer qualquer tipo de recurso pra você. Então a dinâmica do jogo tá mudando o tempo todo. Isso é muito legal. O jogo é muito bom. Olha a galera! Agora vocês foram pro saco. Um, dois, três. Engiléu é animal, atropelar um, atropelar geral. Cadê a galera? Deixa eu ver se tem mais alguém. E não posso ficar querendo fazer a volta rápida. Porque olha o tempo que eu perco pra, por exemplo, fazer um retorno. Então eu tenho que correr até um lugar que não tem ninguém pra eu não ficar tomando tiro. Não tomar tiro no pneu, não tomar tiro na frente. Mas o que foi pro saco, eu capotei o cara ali. Eita, nóis! Eita, dano crítico. Agora o ruim é sair do veículo, né? Você tem que sair e já correr rápido, não deu nem tempo. Deu nem tempo e deu correr rápido. Mas tudo bem, até eu morrer eu matei uma galera. Olha o lazarento com a mira, com o scopezinho ali me pegando. Eu também tenho scope, mas é mais divertido você... É mais divertido você atropelar. E tem um tanque ali na frente que não tá sendo usado, tá vendo? E essa pistolinha, ela é legal, porque você corre mais rápido, carregando... Ah, da onde surgiu esse cara? Mentira! Que esse lazarento surgiu do nada. Olha, tava desesperado correndo pra pegar o tanque. E o pessoal não pega, é isso que eu acho excepcional. Você tem tanque, você tem veículos, aí o pessoal não pega. E o pessoal deixa aí de boa. Aí se duvidar, você vem nas linhas inimigas e pega um tanque do cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, acabou a munição, caramba. Também errei tiro pra caramba. Agora sim, morreu, filhinho. Deixa eu ver se eu pego mais algum por aqui. Então, essa arma, ela é muito boa, essa X-13. É chato desbloquear ela. Você tem que pegar a X-12, que é uma outra pistola, que não é automática desse jeito. E aí você tem que levar ela pra um nível relativamente alto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Caramba, quantos tiros tem que dar no cara pra morrer? Nossa, mas nem na cabeça, nem cultivo na cabeça, os caras tão morrendo. Agora sim. Ai, 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 me lasquei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, ah, meu, ai, não dá. Aí, acabou a munição, já era. Nossa, mas tinha uma galera também. Tentando pegar o veículo, matando a galera por trás das minhas inimigas. Parece que eu não tenho time, você não vê outra pessoa ajudando aqui no negócio. Tá bem difícil. Eu queria tanto pegar um veículo, queria pegar aquele tanque que tava lá do outro lado. Não deu certo. Vou ter que pegar esse aqui mesmo. Esse aqui tá sempre aqui me esperando. Vai você mesmo. Hummer. Vamos de Hummer aí ver se eu pego esses caras. Olha o helicóptero deixando ali a minha galerinha. Botes também que tem no jogo. Lembrando que você tem, sei lá, 60 pessoas jogando aqui. Mas tem os botes também. Olha o sniper lá, tá vendo? Você já vira o brilho lá em cima do sniper? Eu gosto muito de ir pra trás das minhas inimigas, principalmente pra pegar os... Olha a galera. Um foi pro saco, outro foi pro saco. Ainda peguei mais uma... Nossa, matei seis no total, eu acho. Ainda peguei o pessoal na ida e na ré. Mas matei muito. E aí o tanto que eu vou pontuando pra minha equipe. Mais um, mais outro. Mas é que a equipe não tá ajudando mesmo. Nossa, é muito bom. Tem que tomar cuidado que você não pode sair do mapa, hein? Baixa a dupla de picape. Nossa, olha a galera. Mais um, mais um. Pronto, filhinho. Foram pro saco. Não tem mais ninguém chegando aí não? Deixa eu ver. Opa, ataque aéreo de precisão da minha equipe que vai cair aí. Tanque aí da minha equipe. E olha do outro lado ali, tá vendo? O verdinho. O tanque sem uso. E os caras deixam o tanque aqui sem uso de boa. É que eu ia parar ali pra pegar, mas não deu, caramba. Eu ia parar, mas tava tomando muito tiro. Fiquei naquela dúvida. Paro, não paro, paro, não paro. Me lasquei. Tomei muito tiro e morri. Não vai dar não, pelo jeito. Ih, já vai cair. Caramba, não é possível que eu não vou ganhar um nesse modo invasão. Segunda vez que eu jogo, gravando. E a segunda vez que eu perco. Não é possível que eu não vou ganhar uma. Pô, pior que eu tô fazendo a minha parte. Eu tô matando bem. Eu tô pontuando. A equipe não tá ajudando. Olha isso, meu. O cara mata... Ah, que muita sacanagem. O cara matar por trás. Podia ter colocado aquele apoio de cabelo. Fiquei em primeiro lugar. Fiz quase 5 mil pontos. Dos 13 mil pontos que a minha equipe fez, eu sozinho fiz quase 5 mil. Ou seja, de novo, eu carreguei a equipe nas costas. Só que a equipe não tá ajudando muito, não. Bom, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse modo invasão é muito bom. Esse jogo Call of Duty, olha a X13 aí. O ruim é você pegar a X12 e subir de nível com ela pra desbloquear a X13. Muito bom esse jogo. Vários modos de jogo aí pra você jogar. Vários ainda que eu nem testei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha aí minha Taki M douradinha. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.